Ó, bora ver isso aqui, 10 e 27 os moleque trollando a Barbie, ou a pobre da Barbie, a Barbie sofre né, nem quando ela vence na vida ela vence, cadê, bora ver, 10 e 27, eu acho que é aqui. ... querendo ou não pra se juntar com nós, só que tipo, agora como tu já tá assinada mano, falar pra tu assim que tu não acrescenta nós em nada, entendeu Barbie? Basicamente isso que tu tava tentando fazer nas palavras tio. Só que ele tá de, tá querendo ser tranquilo, mas nós já lançamos logo aqui porque não tem papo na língua não, entendeu Barbie? Ai, coitada da Barbie! Tava meio par de falar aí, bora, como eu mandei o papo, tá ligado? Pode ficar tranquilo que vai ter tua faixinha lá na música, que vai ser lembrada aí. Ai, tadinha! Se tu for colar é o porta-malas, tá ligado? Ai, os meninos, ai gente, eu já choro, nossa, que... ... rapidão, rapidão meu. Mas tipo, que a parte da música vai ter mano, que que dá pra lançar, tá tipo assim, ela subiu, agora já roletou do grupo, pá, entendeu? Mas vai como, fica sempre pelo coração. Ela subiu e depois já roletou, e do porta-malas, ela lá ficou... Ah não, vocês coitada! Não, não, mas como? É, voltando ao assunto aí... Bagulho aqui como? Não achou que você ia acrescentar igual, tá ligado? Com... Não achou que você ia focar no bagulho de trocar um tiro, pá. Tipo, nenhum tiro tá certo, tá ligado? Fica foda, mano. Pior que pensando bem, mano, porra, no porta-malas, mano, caralho. Ainda pese o carro sem parla. É, já não tem aquele bagulho de dropar armada, tá ligado? Pô, ela vai dropar... O que ela pensa? Pô, cara, manda de cabeça pra porra, velho. Olha... Como tem muitos melhores aí que tudo no agulho, tá ligado? Nossa, os meninos pegam pesado, velho! Ela simplesmente não reage, ela não faz nada! Consegui entender, Barbie? Uhum... Ah não! Você vai ficar chateada com a gente? Não é pra você ficar triste não, Barbie, pô. Tá ligado? Ficou maneirinho de colher e tipar, mano, mas... Aquela fita, tá ligado? Ai, coitada, véi! Não, pô, vai ter vingança, pô. Eu vou bem chamar a Barbie no privado pra gente fazer uma vingança. Vai ter vários com vários meninos aí, doido papel. Viu aí, o Rob? A NT tá chegando aí. O Rob já chegou, mano, tá ligado? Então a gente já vai ter um lugar pra qualquer coisa. Mas ela tem base, movimentação... Ah, e ela já tava achando que era tonoagem. Ela deve ser igual a situação, velho. Uhum... Ela é só um rum! Tem a rápida pra passar no kit, um pneu. Spark nem isso, tá ligado? Mas... Ai, tadinha, véi! Vai fazer a mecânica dos guerrilheiros, tá ligado? Ela simplesmente não reagiu! Nossa, ela levantou só um! Tipo assim, mano, você pode até fazer, tipo... Tá, tá ligado? Mas... Tu... Tu manja, pô, botar pneu rápido, passar um kit, tá ligado? Não pode te deixar num lugar estratégico. E caso precisando, mano, a gente só para, papum, rapidão, tá ligado? É a boa, mano. Quem não sabe, procura... Pô, tem conhecimento. E agora tu já tá namorando um mecânico lá, né? Ele te ensina, legal, pá. É, tá ligado? O Tony tem experiência em mecânica. Mano, ela só tá reagindo assim, ó! Simplesmente não reaja! Tu vai ficar só no joinha, mano? Pô, ele é no motor que mexe, tá ligado? Papum! Fala alguma coisa aí, bárbara. A gente tá achando que... Não, pô, vai ter vingança! Cadê a... Cadê o feito pra abrir a boca pra falar alguma coisa, bô? Porque, tipo assim, nós tínhamos várias formas de falar isso, tá ligado? Mas você viu que nós viemos aqui e falamos a verdade, passou a ver um papo e recomem. Pô, já trouxe você pra conhecer o QG que a gente inaugurou aí agora, recentemente. Falei uma agora, mano. Ah, agora os meninos tem QG, é? Pô, vai ter QG das meninas também. Eu sou assim. O trabalho vai ter QG das meninas e a gente vai ficar fofocando e fazendo trollagem um por um. E vai ter tortura psicológica e vocês sabem quando eu faço tortura. O papo vai ser... Pô, nós tá passando essa visão aqui pra tu, tá ligado? Aí, uma outra vez que nós for trocar uma ideia, tá ligado? Pô, vai que tu já pegou a visão toda, tá ligado? Já tá manjando das paradas. Tá ligado? Mano, ela simplesmente não reage. Aí, tipo assim... Pô, cala a boca, tá ligado? Pô, ela melhorou pra caralho. É. É, essa é a visão, tá ligado? Nada pra te desmerecer não, já é Barbie. Nada pra te desmerecer! Ele se desmerecer dela por cinco minutos, nada mais! Cê vai chorar, Barbie? Cê vai chorar, Barbie? Mandiga da grota, rapaz! Tá aguentando, velho? Ela tá real triste, mano. Fala alguma coisa, Barbie. Caralho, mano. Tá rindo, né? Se eu sou assim o bagulho. Porque, tipo, mano, se tu tem alguma coisa pra falar... Se eu sou assim... Pô, não é pra rir do bagulho não, velho. Ela olhando pro dia pular! Tá ligado? Mas, tipo... Tinha alguma coisa pra falar, ó... Que tu já falar agora, tá ligado, Barbie? Que da próxima vez... Ah, eu já ia falar, vai tomar no cu de vocês. Fala pra eles, abafar, fala o que cê quiser aí, tá ligado? Tá pra ouvir mesmo, entendeu? Igual tu ouviu nós, mano. Tá ligado? Ai, tadinha, véi! Não, Barbie devia jogar eles do penhasco! Só parou de estrada dos dedos. Você falou, Barbie? Que eu não tenho nada pra falar. Ah, ela ficou mais chateada, véi. Tá chorando, hein, cara? Barbie? O papo não é isso, assim. Posso falar agora? Tem pra falar legal mesmo, de verdade? Pode falar, fala pra ela aí. Então, Barbie, é o seguinte... O amigo já pegou tua arma e tal... Agora eu vou falar o bagulho certo. Ah, isso foi um outro bagulho aqui, mano. É... Tadinha, véi! Fizeram tortura psicológica com ela. Tô mandando papo aqui. É... Comecei a namorar, entendeu? Que eu achei a anel barco, tá ligado? Aí, ela tava com ciúmes, entendeu? Ele tem... Pituca tá namorando? Ah, eu nem ia falar isso aqui, não, mas... Como? Já que eu me lembro, botou tudo pra fora aí mesmo. É... Ela não tá gostando, tá ligado? Da nossa amizade, ela falou, entendeu? Aí eu decidi como... Dar um tempo. Entendeu? No bagulho. Tá ligado? Calma aí, já volto. Ué! Deixa eu voltar aí. Fica triste não, velho. Só não sigo. Tudo tem início, meio e fim, entendeu? Uhum. Tu não concorda? Tu não concorda? Não concordo. Ah... Esses meninos... Ah, eu vou fazer tortura psicológica. Pode falar nada. Tentar reverter... É, tentar reverter a nossa... Nossa... Nossa decisão, alguma coisa. Ih, mano, é um caiu. Quase. 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 É o seguinte, o que eu tenho pra falar? Bah... Como tu já... Pô, agora é assinado aí. Do nada que era! Eu vou fazer de efetivar agora como uma guerrilheira mesmo oficial, entendeu? Ah, vai tomar no cu, mano. Ah, ela tava chorando, véi. Não corre, Barbie. Não corre, Barbie. Não corre, Barbie. Não corre, Barbie. Barbie, Barbie. Vou colocar a energia, desculpa. Vou pegar, vou pegar. Olha, Barbie, tá com 43 FPS. Tá jogando mais que eu. Barbie? Bate, Barbie. Bate, Barbie. Bate, Barbie. Bate, Barbie. Parabéns, Barbie. A grota oficialmente aí, Barbie. Entendeu, mano? Não fizeram isso com ela. Caiu de mora. Você é brava. Mereceu, mereceu, mereceu. Se matasse, tinha pano, né? Vai amar no cu, irmão. Vai merecer. Bate, bate, Barbie. Vai chorar, rapaz. Você é da grota, você vai tá chorando no bagulho, tio? Que dica, rapaz. Tá chorando, cara. Fala igual, fala com meus irmãozinhos de oito anos. Se inspira, conta até dez, rapaz. Eu falei que eu tô de TPM, seus idiotas. Vai comer chocolatinho, rapaz. Tá na favela, rapaz. Ô, amiga, eu não sabia disso não, viu? Que moleque? Que moleque? Que moleque? Que moleque? Eu não sabia, não. Eu também sabia sim, cara. Eu acabei de voltar pro Closha buscando... 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 Que moleque? Que moleque? Grupo de Guerrilheiro tá oficialmente fechado, né não, Pitu? Lembra da Lia? Lia, 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 Lia. Lia, Lia, Lia. Lia, Lia, Lia. Lia, Lia, Lia. Lia, 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 Lia. Kiki, Kiki. Kiki, Kiki. Coitada. A pobre da Barbie, nem quando ela é sentada, ela tá em paz, a pobre da Barbie. E vai ter tortura psicológica, é entretenimento sim. Gente, eu vou dormir. Faz tortura psicológica neles, pois vai ter tortura psicológica, ó. Cobra, Pituca, Celsinho e XD. Estão na minha lista da tortura. É, mamãe.